Eu sou a Ana Daniela do Quarto Lanasse e estou aqui falando da atividade derrubar latas Bom, eu estou aqui com 4 latas e eu vou ficar distanciada aqui da mesa para mim jogar Vamos lá? Ai que medo Vamos de novo Uma já derrubada Segunda derrubada Terceira derrubada Quase Continuar tentando Consegui! Foi isso